Que voz de baby, né? Muito! Ele também tá cantando do lado de lá, o Daniel Henrique tá na ponta da linha pra conversar com a gente, pra falar sobre o quê no Rio de Janeiro? Só se fala sobre... Madonna no Rio de Janeiro, show da cantora Madonna, deve movimentar 300 milhões de reais na economia da cidade, o Daniel Henrique, bom dia! Com certeza, bom dia pra vocês e também pros nossos ouvintes, eu tô aqui mais um dia em frente ao Copacabana Palace, na expectativa de uma apariçãozinha da Madonna, ela que vai fazer um show aqui em frente na praia de Copacabana no próximo sábado. Só que enquanto a rainha do pop não dá as caras, vamos dizer assim, quem tá aproveitando o Rio de Janeiro é a equipe dela, eles estão aproveitando pra ir na Lapa, já foram também no samba tradicional aqui da Pedra do Sal, eles também já foram na própria praia de Copacabana tomar um banho. E ontem à noite, inclusive, rolou uma pool party aqui no Hotel Copacabana Palace em comemoração ao aniversário de um dos integrantes da equipe de dança dela, então, inclusive, tem alguns tapumes aqui instalados no Hotel Copacabana Palace pra permitir um pouco mais de privacidade ali, tanto pra ela, pra família e pra equipe dela. E eles tiveram essa pool party ontem, todas essas aventuras da equipe dela estão sendo registradas nas redes sociais deles. Falando um pouco sobre a preparação pro show, a montagem do palco aqui continua todo vapor, já tá uma estrutura bem grande já, já dá pra perceber. E ontem de manhã foram instalados e também feitos os primeiros testes nos telões, são mais de quatro, são pelo menos cinco telões ali instalados nesse palco, só que uma situação que gerou até uma dúvida foi sobre uns tapumes metálicos que foram instalados em volta do palco. As pessoas estavam se perguntando ali se na hora do show elas iam continuar ali ou se também serviriam talvez pra separar uma área VIP do restante do povão, né, do público em geral, só que rapidamente o prefeito Eduardo Paes se pronunciou nas redes sociais dizendo que elas vão ser retiradas pra garantir a visibilidade também de quem tiver no calçadão de Copacabana e que elas foram instaladas ali pra garantir, por enquanto, a segurança tanto dos pedestres, dos banhistas, quanto dos trabalhadores que estão montando o palco. E a gente sabe que com um evento dessa magnitude também surgem os espertinhos, né, que são verdadeiros criminosos, surgiram algumas postagens nas redes sociais do que seria uma venda de ingressos pra área VIP, só que essa venda não existe, o evento é um evento gratuito e quem vai pra área VIP são convidados da patrocinadora do Banco Itaú que tá organizando todo esse evento, então somente convidados e alguns clientes desse banco que foram sorteados que vão ter acesso a essa área VIP que vai ter ali um público de cerca de 7.500 pessoas. Então, se você viu alguma postagem de venda de ingressos aqui pro show da Madonna, é mentira, é golpe, não caia e pode denunciar também na polícia civil. Então, a gente sabe que sempre rolam esses espertinhos, esses criminosos que tentam se aproveitar de qualquer situação ainda mais aqui no Rio de Janeiro. E vocês falavam de movimentação financeira, são 300 milhões de reais esperados pra movimentarem aqui a economia carioca. Os quiosques, as barracas vão poder funcionar durante o dia do show da Madonna e eles já estão com os estoques reforçados. Tem quiosque até que contratou 15 funcionários extras pra poder atender essa demanda de público, né, são esperadas um milhão e meio de pessoas, pelo menos aqui nas areias de Copacabana, no próximo sábado, pra acompanhar esse show. Então, a Madonna movimentando todas as vertentes aqui da economia, mercado de trabalho, é então realmente um mega evento que tá sendo preparado aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Ah, muito bom. Como disse a Sheila aqui fora do ar, 7 mil pessoas é bastante gente, né? É. Não é muito VIP, 7 mil é little important people. Olha, pra um milhão e meio, gente. É, perto do tamanho do público, depois eu fiquei pensando, né, 7 mil VIPs. É. Se você pensar na proporção pra um milhão e meio... Vocês lembram... Deixa eu mandar um beijo antes, rapidinho. Lembra que o André Rizato tava aqui, nosso colega de band, né, e... Que vai, que é um desses VIPs, né, que ele vai tá lá, pertinho do palco. Ele acabou de mandar mensagem, dizendo que tem um outro fã da Madonna, Léo Assunção de BH, que é fã da Madonna também, e vai tá nessa área VIP. Eles vão se conhecer lá, porque eles acabaram se conectando dessa forma, né, ganhando aí os VIPs. E o Léo tá ouvindo a gente, diz... E toda vez que eu assisto o Band News FM, vejo as meninas e o Megali cantando Like a Virgin, eu lembro que vai ter o show, lembro de você. Então o pessoal tá super animado. Você cantou aí também, o Daniel Henrique? Por que você não entrou no coro com a gente aqui? Não, então eu fiquei um pouco envergonhado, depois que eu escutei você cantando o hino da Champions, achei maravilhoso isso. Tava aqui me divertindo. E também depois de vocês cantando Like a Virgin, eu fiquei um pouco intimidado aqui, mas na próxima eu entro cantando. Porque é muito talento, né, da intimidade. É muito talento da nossa soprano aqui. Intimidade, tá bom. Valeu, Daniel, até mais tarde. Maria, por que não ter cabis? Um abraço, gente, até mais. Eu te interrompo, né, Galinho? Não, não interrompeu, não. Vocês já viram rapidamente a tese do Tarantino, pra letra dessa música aí, Like a Virgin? O primeiro filme dele é o Cães de Aluguel, que começa com uma discussão numa mesa de bar, os personagens debatendo sobre o que quer dizer essa letra, o Like a Virgin. E mais não falo, porque não dá pra falar nem nesse horário e nem nenhum, praticamente. Mas procurem, até porque é um fumaço. 752.